Eu não posso fazer isso, eu não posso... Antes vocês vão saber tudo aqui nesse vídeo. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Pânico na Floresta, a franquia que teve início em 2003, introduzia um trio de canibais que massacravam e comiam as suas vítimas. Não necessariamente nessa ordem. Essa família de canibais matou pelo menos 50 pessoas ao longo de seis filmes na franquia, que chegou ao fim em 2014 com Pânico na Floresta 6, ou Pânico na Floresta Last Resort. E esse filme já estava mostrando que essa franquia estava perdendo gás, a recepção da crítica não foi das melhores e os fãs simplesmente odiaram. E isso pode se justificar porque a cada filme que passava, o estúdio colocava menos grana no orçamento da produção. Que merda, hein? Ó galera, eu já fiz a saga Pânico na Floresta aqui no canal, falei sobre os seis filmes, as minhas opiniões, sempre daquele jeito meio debochado, sarcástico, bem humorado. E também ressaltando os pontos positivos, eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês clicarem lá na playlist. Quatro partes dividindo aí os seis filmes pra vocês se divertirem e assistirem lá, já deixa o like. Depois que a franquia ficou na geladeira por quatro anos, de 2014 a 2018, a Constantin Filmes anunciou que estaria produzindo um reboot dessa franquia, chamado de Pânico na Floresta The Foundation, ou traduzindo aí pro português, a Fundação. E Fundação é justamente o nome da comunidade de canibais que vai perseguir a galera que tá fazendo a trilha Apalacha, uma trilha muito popular no estádio de West Virginia. Eu lancei um vídeo de cerca de cinco minutos falando sobre todos os detalhes que já vazaram da trama até agora, onde vai ser vinheta, quais personagens vão participar e mais novidades aí sobre a nova família de canibais. Eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês clicarem lá, porque a notícia tá muito legal. Mas antes de eu entrar nos detalhes aí da possível data de lançamento e talvez do trailer, eu preciso que vocês me ajudem, cara. Por favor, se inscreva nesse canal, não vai custar nada, só clica no botão aqui em inscrever-se ou o Tree Fingers vai pegar você durante o sono. Já dá uma mordida aqui no sininho, ativa todas as notificações, tem que ser todas as notificações, caso o contrário, o YouTube não vai te avisar quando tiver vídeo novo aqui no canal. E por último, já dá aquela curtida marota aí, clica aí, vai demorar meio segundo da sua vida e vai me ajudar bastante. Agora vamos falar do que interessa. Essa semana, o órgão de controle de classificação indicativa, que é justamente aquele órgão que assiste os filmes antes que eles vão ser lançados, e faz a classificação indicativa. Isso é recomendado pra todas as idades, pra menores de 12 anos, pra maiores de 18 anos, 16 e por aí vai. E toda vez que esse órgão se manifesta sobre o filme, dá aquela classificação indicativa, mostra que o estúdio já tá prestes a fazer o lançamento do filme. Ele precisa disso justamente pra poder distribuir o filme. E esse órgão, essa semana, classificou o filme Pânico na Floresta 7 como classificação R. Ou seja, só maiores de 17 anos poderão assistir o filme. Se você for menor de 17 e quiser assistir, só acompanhado dos responsáveis. De acordo com a classificação desse órgão, ele descreveu Pânico na Floresta Fundação como O filme contém forte violência com sangue, imagens pavorosas e linguagem não apropriada. Esse filme quase pegou a classificação X, que seria a classificação máxima, apenas acima de 18 anos, sem qualquer tipo de exceção. Mas 17 é mais do que suficiente pra gente imaginar aí que o filme vai ser bastante sangrento, com muito gore e tudo aquilo que a gente gosta. E como eu já disse antes, isso é um indício que o estúdio pode lançar um trailer de Pânico na Floresta 7 logo mais, talvez semana que vem, ou até mesmo anuncie a data de lançamento que está prometida para o final do ano. A gente já tá em novembro, então a gente pode presumir que dezembro vai ser sim o mês de lançamento desse longa. Direto em home video, não vai estrear no cinema. Então eu vou poder trazer a crítica desse filme e todos os detalhes, easter eggs, o mais rápido possível pra vocês. E essa foi a notícia de hoje galera, espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!